Aplausos 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 de toda a equipe do grupo de oração. Senhor João, em nome da Deixar de Maria, que não só a bem, mas a gratidoria, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que a família da saúde, de nós que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Amém. Feliz vida da terra! Senhor João, em nome da Trãfona Crise, que Deus te abençoe, Bom dia, meninas. . 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 e a gente vai ajudar os nossos amigos. Que Deus abençoe a todos. Beleza! Vá! 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 Obrigado. E não se proscriver, ok? Se deixamos assim, com as eu que vou responder. Vamos, eu consigo, e eu sou o mas. Coríntia! E não vai, não vai. Está a verdade agora que estão nos falando que não é o nosso passado, mas o seu passado tem o seu fim. Nosso passado é tudo, desde o que foi no meu coração. Alemão, que lhe agradeço pela sua mulher. Que desejo, que esteja engraçado, que tenha com muita�riva, que todos os projetos saibam a ser para nós. Parabéns, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?